A decisão do presidente Jair Bolsonaro de conceder indulto ao deputado federal Daniel Silveira um dia depois da condenação pelo Supremo Tribunal Federal provocou grande repercussão em Brasília? A graça constitucional, o que significa um indulto individual ao deputado Daniel Silveira, foi anunciada durante a live. Ele foi condenado pelo Supremo a oito anos e nove meses de prisão em regime inicial fechado, multa de R$ 212 mil e perda do mandato e direitos políticos por ameaças aos ministros do STF e à democracia. Considerando que a sociedade encontra-se em legítima comoção em vista da condenação de parlamentar resguardado pela inviolabilidade de opinião deferida pela Constituição, que somente fez uso de sua liberdade de expressão, decreta, fica concedida graça constitucional a Daniel Lúcio. O decreto, que já foi publicado no Diário Oficial da União, destaca que o perdão inclui as penas de prisão, a multa e as penas de inegibilidade para as próximas eleições. A estratégia já vinha sendo discutida nos bastidores do governo há pelo menos uma semana e teria tido a ajuda da Advocacia-Geral da União. Ministros do Supremo foram pegos de surpresa e a medida repercutiu negativamente no meio jurídico. Alguns ministros teriam afirmado que o perdão concedido é inconstitucional porque sequer houve o trânsito em julgado, ou seja, ainda existe recurso e a pena não foi aplicada. Eles também entendem que a decisão do presidente Bolsonaro não afeta a inegibilidade de Daniel Silveira. No Congresso, a oposição afirma que vai recorrer da decisão no STF. O líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, afirmou que a decisão é boa para a democracia e para a harmonia e equilíbrio entre os poderes. Em uma rede social, a ex-ministra Damares Alves disse que a pena aplicada, Daniel Silveira, foi um dos maiores absurdos que já viu no campo jurídico e uma das maiores ameaças à liberdade de expressão em nossa história.